No vídeo de hoje eu vou te mostrar como integrar o Mail Shipping ao elemento na versão free, sim, na gratuita. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Felipe Fernandes, meu objetivo é te auxiliar a colocar o seu projeto no ar, então vamos para o passo a passo de como colocar, vincular o Mail Shipping ao seu site. Eu preciso que você assista o passo a passo, não pule nenhuma etapa não, para garantir que você vai chegar ao final desse vídeo com o Mail Shipping funcionando direitinho no seu site. Eu preciso que você acesse o site do Mail Shipping, caso você já tenha uma conta, basta você clicar em login e acessá-la, ou então clica aqui em criar uma nova conta, né, vamos criar aqui, eu criei um e-mail temporário aqui. Aqui no e-mail eu indico você utilizar um e-mail do seu próprio site, como por exemplo, contato, arroba o seu site ponto com ponto BR, porque dessa forma evita que os e-mails vá para a lista de spam, então assim, usa o e-mail do seu próprio site mesmo, que é melhor, tá bem? Aqui em usuário eu vou colocar Felipe123456, sei lá, aqui é um nome qualquer aqui, que você vai colocar o seu nome, de repente o seu nome completo, ele não pode ter espaço, aqui em senha, vou colocar uma senha aqui rapidinho, basicamente é você preencher o formulário aqui mesmo, vou colocar em acessar, né, em Syngap, ele vai pedir para confirmar o e-mail, vai chegar algum link no seu e-mail, você clica em confirmar, e que ele pede para você confirmar que você não é um robô, lembrando, as telas sempre podem estar diferentes, então assim, não se apegue a exatamente a essa tela que eu estou te mostrando, mas é para você entender a lógica do negócio, aqui ele está pedindo para eu confirmar se eu sou humano ou não, então vamos clicar aqui em verificar, pedindo para marcar pontes, uma ponte, duas pontes, três pontes, outra ponte aqui, pronto, verificar, ele está achando que eu sou um robô por algum motivo, pronto, direitinho, agora ele vai pedir alguns dados em relação qual plano, eu vou começar com o gratuito, o nome, eu gosto de colocar sempre o meu nome aqui, no primeiro nome, eu coloco o meu nome que eu quero usar para quando o cliente receber, isso tem como dar lá na frente, mas já vou colocar Felipe Fernandes aqui, e o outro nome, o último nome, vou colocar Fernandes mesmo, sem problema, o nome do meu negócio, eu vou colocar Felipe Fernandes, mesmo que você não tenha uma empresa, você pode colocar, não tem problema nenhum, aqui o site eu vou colocar, o site que eu estou utilizando aqui, que é o Felipe Fernandes barra site, ele é opcional, está vendo aqui, mas eu gosto de colocar, vou continuar, e aqui ele vai pedir endereço, vou inventar um endereço aqui qualquer, mas é bom você colocar o seu endereço mesmo, está bom, preenche direitinho isso, é porque está legal, vai perguntar se você quer importar algum contato, eu aqui vou colocar não, vou pular todas essas etapas aqui, vou só confirmar, assim que a gente cria a conta no meio chip, no plano gratuito, ele já vai criar a nossa lista, utilizando o seu nome que você definiu, por exemplo, o meu Felipe Fernandes, então a minha lista é Felipe Fernandes, está aqui na minha lista, eu tenho um contato, o meu contato que eu acabei de criar, ele já entra na minha lista, para eu vincular, vou só aceitar aqui os termos dos cookies, para eu vincular esta conta do meio chip ao meu site, a gente precisa vir aqui na conta, lembrando, o meio chip deu uma mudada bem radical, o menu era aqui em cima antes, então assim, entenda a lógica, a gente precisa procurar por esse íconezinho aqui, para você acessar a sua conta, você vem aqui em conta, em account, vai acessar as opções aqui de extras, e clicar aqui em API Kim, criar a chave, e vamos copiar esta chave, agora a gente vai voltar no nosso site, vamos acessar o administrador dele, barra do WP Admin, em outro vídeo, eu já mostrei, e vou deixar até no card aqui, como criar um formulário de contato pelo WP Forms, que é uma forma de você personalizar os formulários, dentro do elemento na versão gratuita, porque o Pro já traz isso nativamente, mas o WP, para você usar o meio chip nele, e as outras formas de e-mail marketing também, você precisa assinar a versão Pro, não é o nosso caso, eu quero ensinar uma forma gratuita, então vamos adicionar um novo plugin, clicar em adicionar novo, o nome desse plugin é MC4WP, meio chip for WordPress, eu vou colocar o link aí embaixo também, vamos clicar em instalar, ativar, ele já vai aparecer aqui embaixo, vamos clicar aqui em e-mail shipping, aqui a gente cola a chave que a gente acabou de criar, vamos clicar aqui em salvar as alterações, se tudo deu certo aqui, vai ficar verdinho, e aqui ele carrega a lista, certo? E aqui a gente pode dar uma atualizada na lista para trazer, mas aqui ele já trouxe aqui, Filipe Fernandes, um inscrito, tudo direitinho, então clicando aqui em forma, vai abrir uma tela parecida com essa, repara que aqui ele está mostrando só, porque aqui ele traz os dados, lá do meio shipping, quais campos tem aqui, só que repara que aqui ele está mostrando só e-mail, só o endereço de e-mail, então geralmente o formulário do meio shipping, ele por padrão já traz todos esses campos aqui, então vamos voltar aqui e ver o porquê que está acontecendo isso, vamos clicar aqui em configurações, e vamos marcar a lista que a gente quer vincular, então a gente marca a lista, e aqui a gente já aproveita e configura algumas outras coisas, você quer que seja aquela dupla checagem, quando a pessoa entra na sua lista, ela recebe um e-mail perguntando, você entrou na lista de fulano de tal, ela confirma, isso pode ser bom, ou em seu negócio você precisa avaliar, caso você queira marca sim, ou marca não, quer que seja atualizado um contato, às vezes é interessante, porque às vezes a pessoa esquece que já está na sua lista, ela quer entrar de novo, às vezes é bom marcar com sim, e aqui você pode marcar com uma tag, de repente em uma parte do site é um formulário para e-book, o outro é um formulário para entrar numa lista de espera, então você marca essa tag aqui, e assim que ela se cadastrar, você pode só mostrar, você quer direcionar ela para uma página, eu coloquei aqui a página de obrigado, como por exemplo a página que eu já criei em outro vídeo, vou deixar o link aqui em cima também, então aqui já está tudo certo, a gente já vinculou a lista, e vamos voltar aqui nos campos, que agora ele já mostra todos os outros campos, que tem lá no nosso MailChimp, então aqui eu quero adicionar o campo nome também, certo? Então aqui, só que eu não quero aparecer first name, eu vou colocar aqui nome, e aqui é seu nome, por exemplo, e vamos adicionar, vai ser obrigatório? Lá no MailChimp está como não obrigatório, aí você define se você quer manter obrigatório ou não, vamos adicionar um formulário, eu gosto de tirar essa parte de cima aqui, então a gente apaga aqui o campo label, apaga tanto em cima quanto embaixo, certo? Então a gente apaga o label aqui, aqui no e-mail está em inglês, é só mudar esse textinho aqui, cuidado para não apagar as aspas, então vou colocar aqui, seu melhor, seu melhor e-mail, e aqui também a mesma coisa, no valor aqui a gente vai colocar, entrar, sei lá, enviar, depende aí de como é o seu negócio aí, de repente, entrar na lista VIP, alguma coisa assim do tipo, baixar e-book, e por aí vai. Então aqui já está tudo certinho, a gente precisa só desses dois campos, vamos salvar a alteração, vamos acessar aqui o site que a gente precisa, é o Felipe Renz barra site, esse é o site que eu quero adicionar o formulário, certo? Então eu cliquei aqui em editar, ou vai por páginas e editar com elementos, é a mesma coisa, eu quero adicionar ele aqui, logo após esse campo aqui, vou pesquisar, você pode adicionar tanto o shortcode dele, certo? Acionar ele aqui, e copiar esse códigozinho aqui, certo? Vamos fazer assim, ou então você também pode trazer, pesquisar por mail, fiz aqui ó, mail shipping form, você arrasta ele para cá, ele já vai trazer, de repente você pode apagar aqui o titulozinho, caso você não queira, aí você vê qual você acha mais fácil colocar, na verdade, tanto faz, vou deixar só o primeiro mesmo, clicar em atualizar, visualizar, ele já vai abrir aqui o site com o formulário, o formulário ele ficou assim, meio grandão, de repente você pode colocar aqui um espaço nele, vou clicar aqui, sobre ele, em avançado, eu vou colocar, deixa eu desmarcar aqui, superior, vou colocar só 40, na direita 120, inferior 20, e aqui 120, só para poder ficar mais centralizadinho aqui, vamos clicar em atualizar, de repente a gente poderia colocar o botão aqui, na mesma largura, aqui os campos e tal, mas aí, você precisa utilizar só um pouquinho de CSS, que você faz essas configurações, é simples, tá? Então vamos agora testar, se deu tudo certinho aqui, clica aqui, flipeteste, o e-mail, eu vou colocar, test, arroba, flipetom, sei lá, esse e-mail não existe não, vou enviar, se tudo der certo, ele vai se direcionar para a página de obrigado, vou para a página de obrigado, maravilha, vamos voltar aqui, no nosso e-mail, no mailshipping aqui, e ver, se a audiência deu certo, clica aqui em todos os contatos, se tudo tiver dado certo, esse contato que a gente acabou de adicionar, veio para cá, Felipe, o e-mail que eu usei, aqui o meu nome, caso você queira preencher os outros campos, você, aqui no formulário, onde eu estava te mostrando, você adiciona os novos campos, caso você não queira que esses campos fiquem no seu formulário, você vem aqui em SIGUPS, que é aquela parte dos formulários, você clica aqui em Form Builder, seleciona, e você pode apagar os campos que você não quer, clica em deletar, delete, tudo direitinho, aí fica tudo, depois que você voltar, vou até fazer isso aqui com você, vou deletar esse last name aqui, vou deletar, ele já atualizou aqui do formulário, a gente volta aqui no site, o last name ainda está aparecendo, a gente clica aqui em adicionar o campo, e renovar o vínculo, depois que você atualiza, ele já traz os campos certinhos, vinculados à sua conta, então assim fica mais fácil de você se orientar aqui, qual novo campo você quer adicionar, e personalizar de acordo com a sua demanda, eu tenho certeza, que esse conteúdo já vale o seu joinha, isso fortalece demais o nosso conteúdo, ajuda a chegar a outras pessoas, se inscreva, e ativa as notificações, para receber novos e-mails, mais dicas como essa, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão de um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários, eu sou o Felipe Fernandes, fico com Deus, e até a próxima. E até a próxima.